E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a realizar o processo de pareamento e sincronização do smartwatch modelo W27 Max. É muito importante que você assista esse vídeo do início ao fim, porque a gente vai fazer duas conexões. Uma conexão no aplicativo e uma segunda conexão para as chamadas. Eu vou apresentar para você o aplicativo oficial desse smartwatch e vou te ensinar também a configurar o assistente de voz, baixar temas de watch faces, personalizar a tela inicial com a imagem da galeria. E caso você tenha interesse em adquirir o W27 Max nessa versão original, o link de compra eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E agora sem mais enrolação, e vamos para o vídeo. Bom, então vamos lá dar início à configuração completa do W27 Max. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é baixar o aplicativo. O aplicativo compatível com o W27 Max nessa versão original é o M-Activ Pro. Você pode baixar ele aqui pelo QR Code que vem na caixa, você pode baixar ele pelo QR Code que tem no próprio relógio, ou você pode baixar ele direto da Play Store. É um aplicativo compatível tanto para Android quanto para iOS, então nos dois sistemas operacionais você vai conseguir baixar esse aplicativo. Depois que você baixar, fizer o download do aplicativo, eu recomendo que você venha aqui no seu aparelho celular, venha aqui no Bluetooth, você vai ligar o Bluetooth e vai ligar a localização. A princípio a gente não vai fazer uma conexão de forma direta, apenas liga o Bluetooth e liga a localização. Como eu já fiz o download do aplicativo, eu vou abrir ele aqui pela primeira vez. Aqui você clica em concordo, depois tudo que aparecer aqui você vai clicando em permitir, ele é bem intuitivo. É necessário que você crie uma conta aqui no aplicativo M-Activ Pro. É bem simples, basta você clicar aqui em inscrever-se, você vai inserir um e-mail válido, aqui você vai criar a sua senha, depois você vai digitar um número de telefone válido para você receber um código e ativar a sua conta. Já coloquei meu e-mail e a minha conta. Aí é só clicar aqui em entrar, depois você clica aqui, em certo, são algumas permissões. Essa tela vai te redirecionar para acesso a notificações. É muito importante que você venha nessa tela e permita o M-Activ Pro, para você poder receber as notificações. Habilita e permite. Aí você pode clicar aqui em voltar, clica aqui em ligar, ele vai pedir para você ligar a localização, como a gente já deixou tudo ativado, então a gente já pula essa parte. Rapidamente passando pelo aplicativo, nessa primeira guia é toda a parte de resumo. Resumo das suas atividades físicas, monitoramento de sono, aqui a gente tem algumas funções esportivas que funcionam em sincronia com o GPS do aparelho celular, o relógio em si não tem GPS integrado, mas aqui você consegue obter informações do GPS do aparelho celular. Essa última guia é toda a parte de perfil pessoal, você vai vir aqui e preencher de acordo com o seu perfil, e aqui em equipamento é onde a gente vai fazer a conexão. Então você vai clicar aqui, liga agora, clica em permitir, tudo que aparecer você vai clicando aqui em permitir, ele vai fazer uma busca, no caso ele encontrou aqui o W27 Max, ele se apresenta com esse nome de WhatsApp. Clica aqui em cima, aguarda um pouquinho, automaticamente quando você fizer a sincronização, ele vai ajustar data e hora, ó, aqui ele já conectou, já apresentou para a gente aqui o nível de bateria, e já ajustou data e hora. Para você ter certeza que realmente ele conectou ao aplicativo, você clica aqui, ó, encontre o relógio, tá vendo? Ele vai fazer o relógio vibrar, e aí você vai conseguir ter certeza que ele está conectado ao aplicativo. E agora seguindo com os ajustes, aqui a gente tem essa parte de notificações, é onde você vai permitir todo o acesso às notificações, ó, eu vou permitir aqui notificação de chamada, clica aqui em permitir, notificação de SMS, clica aqui em permitir também, e depois você tem a lista com tudo que você tem instalado no seu aparelho celular. E aí você vai selecionando o que você quer que chegue notificação, ó, WhatsApp, eu tenho poucos aplicativos nesse aparelho celular, mas aqui nessa tela vai aparecer tudo o que você tem. Vou selecionar só o WhatsApp, você pode selecionar tudo se você quiser, clica aqui em voltar, clica aqui em certo, aqui ele informou que tem uma atualização disponível do relógio, eu não vou fazer essa atualização agora, eu vou mostrar para você onde você busca essa atualização, caso tenha uma atualização, eu vou te mostrar como realizar também. Acesso remoto à câmera, você vai clicar aqui em cima, para você poder disparar uma foto de forma remota através do relógio. Essa foto vai ficar salva no aparelho celular, não no relógio. Gerenciamento de discagem, é onde você vai ter as opções das watch faces, e é onde você vai conseguir personalizar a tela inicial com imagem ou foto da sua galeria. Temos aqui alguns temas de watch faces para download, todos esses temas são gratuitos, basta você esperar um pouquinho para as watch faces serem carregadas, e por último, você consegue personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da sua galeria. Aqui você vai selecionar aonde você quer que o relógio apareça, onde você quer que fique esse relógio na imagem, você também pode vir aqui, você clicando ali, você vai abrir a galeria do seu aparelho celular, você vem, seleciona uma imagem, essa imagem vai carregar aqui ao lado, aí você seleciona o relógio, a posição, seleciona a cor do relógio também, e aí você consegue enviar essa imagem para a tela do relógio. Para fazer o download de watch faces é da mesma forma, você clica em cima, clica aqui em instalar, lembrando que se você tiver com erro no aplicativo, ao transferir uma imagem da galeria, você precisa ter uma imagem pequena, ela não pode ser uma imagem de resolução muito alta, um arquivo muito grande, porque senão ele vai apresentar esse erro. E olha só, o watch face que a gente escolheu veio aqui para a tela do relógio. Aqui a gente pode voltar, continuando com os ajustes, aqui a parte dos QR Codes que você consegue inserir na tela do relógio. Então você consegue inserir no QR Code de rede social, a pessoa vai lá com o celular, digitaliza esse QR Code e te adiciona na rede social, de uma forma bem simples. Não tem muita dificuldade, você vai clicar aqui em cima, você tem que ter esse QR Code aqui salvo, como uma imagem, você vai clicar nesse sinalzinho de mais, e aí você vai pegar esse QR Code e transferir para a tela do relógio. Também é algo bastante simples. Temos aqui a função de QR Code de pagamento também, da mesma forma você consegue criar um QR Code de pagamento e enviar para o relógio. Lembrando que isso não se trata de um sistema de pagamento via NFC. Esse relógio tem a tag de NFC, eu vou ensinar em um outro vídeo como ativar essa tag. E depois a gente tem aqui o sensor que acende a tela quando você levanta o pulso, lembrete de beber água, lembrete de sedentarismo. Aqui a permissão para você receber informações da previsão do tempo no relógio, configurações de alarme. Aqui você consegue ativar o sistema que mede os seus batimentos cardíacos de tempos em tempos. Eu recomendo que você deixe assim, dessa forma, desativado, até mesmo por uma questão de autonomia de bateria. Você consegue também favoritar contatos da agenda do seu aparelho celular, clicando nesse sinalzinho de mais. Você não vai conseguir transferir a agenda toda do seu aparelho celular, é apenas alguns contatos que você consegue sincronizar. E olha só, nessa última guia, fica a atualização do sistema do relógio. Eu não vou realizar essa atualização agora, eu vou realizar se, de fato, isso trouxer alguma diferença, alguma mudança, novas funções, eu vou apresentar em um próximo vídeo. Mas é bem simples. Caso você tenha dúvida em realizar essa atualização, eu vou trazer um vídeo específico. Então você assiste o vídeo e faz essa atualização de uma forma segura. Então aqui o relógio já está todo configurado, para notificações, data e hora. Mas se você vier aqui no teclado e tentar realizar uma chamada, olha só, ele vai aparecer que o relógio está desconectado. E agora sim a gente vai ter que fazer a segunda conexão, que é a conexão para as chamadas. Olha só, agora você vai vir aqui no Bluetooth. Primeiramente a gente vai ter que verificar se ele está com a permissão do Bluetooth das chamadas, que é esse telefoninho aqui, ele tem que estar dessa forma. Ele tem que estar azul, tem que estar ativado, porque senão o aparelho celular não consegue encontrar. Depois você vai vir aqui no aparelho celular, no Bluetooth, vai fazer uma busca, como se fosse um dispositivo qualquer, um fone Bluetooth ou qualquer outro dispositivo. Clica aqui em Parear o novo dispositivo, ele vai fazer uma busca. Encontrou aqui o WhatsApp, pode clicar aqui em cima. Aguarda um pouquinho. Seleciona aqui a permissão dos contatos e clica em Parear. Depois você pode vir nessa engrenagem, para verificar se está com todas as permissões ativas, chamadas, áudio e mídia e compartilhamento de contatos. Clica em OK. Aqui você pode minimizar. E depois a gente vai voltar aqui no teclado das chamadas. Olha só. Vou clicar aqui. Ele já apareceu o teclado, está vendo? Clica aqui no telefoninho. Estou ligando um número aleatório, só para fazer o teste. E olha só, a segunda conexão, que é a conexão para as chamadas, também foi realizada com sucesso. Ficou com dúvida? Teve alguma dificuldade? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar visualizando e assim que possível eu vou estar respondendo você. E eu vou ficando por aqui. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima. Tchau.